Olá, bem-vindos aqui ao canal do Diário de Batom. Eu hoje estou aqui a tentar tirar o colágio e já testi, pronto. Estou aqui na ASICS, que é uma loja no Colombo, de calçado, de desporto, de corrida e até tem um pouco de moda mais descontraída e como podem ver a loja é gigante. E eu estou aqui porque eu vou testar a minha passada, é verdade. Eu ando a me ilusionar muito frequentemente e dizem que pode ser do meu calçado, dos ténis e da maneira como eu coloco os meus pés a correr e por isso sugeriram-me vir fazer aqui à ASICS esta prova e eu vim fazer. Esta prova tem um custo de 20€, então se comprarem os ténis adequados abate esse valor nos ténis. Eu vou fazer aqui a minha prova de passadeira em que vão conhecer como é que os meus pés realmente se colocam nos trilhos e na estrada. Por isso, vamos ver. Até já. O seu peso no seu primeiro dedo. Posso? Aqui é o seu pé em 3D. O que é? Ele está só a mandar os dados para o platói. O eixo vermelho vai dizer o seu tendão daquilo. É uma pessoa normal, afinal. Agora que está na passada, o monitor vai estar a dar o que eu estou a fazer, bem errado. Pronto, olha. Vamos ver se eu sou coxa. Pronto, olha. Pronto, olha. Pronto, olha. Pronto, olha. Esta é sua análise passada franca. Na fase de exemplar das passadas existe uma pequena... Eu já tinha pensado nisso, por acaso, isso também é importante porque quanto mais para fora estiver o nosso pé, mais... Existe um bocadinho... E ali existe uma barreirinha, aqui não existia, se a articulação é quando existe a formação é aqui que eu vou macar a líquido-se e também vou lembrar que sempre que nós podemos nós triplicamos o nosso peso, portanto a formação se fizer uma quilometragem mais... Estou agora aqui sabendo que estou um bocado blachada, mas eu estive a correr e fiquei cansada por isso é que eu estou com blach, mas eu estou aqui com a Cláudia, da ASIC, é verdade, e a Cláudia agora, depois de ter feito a avaliação do meu pé e da minha passada e de como é que eu coloco isto e a compensação que eu faço por causa da minha lesão no joelho, etc, nós vamos agora... Ela vai me dizer qual é que é o ténis que me sugere para eu correr, por isso, Cláudia, podes agora então... Sugei aqui um 2.000, é indicado para o seu peso e para o seu tipo de passada, tem amortecimento atrás para proteger ali a zona do primeiro impacto do sol e depois tem aqui as pecinhas que vão tentar fazer com que a sua passada seja o mais neutra possível. O trástico e o Dual Max vão lhe dar toda a estabilidade possível para impedir que faça rotação interna, a chamada polonação. E são giros, não só estes, como estes são maravilhosos. O que é que eu tenho que passar para ter estes? Mas pronto, só para vocês verem que para correr também se podem ter... para correr de forma correta também se pode ter ténis giros, certo? Exatamente. E termos, pessoalmente, a preocupação de não nos lesionarmos, de correr o mais possível, sem fazer qualquer transtorno noutra parte do corpo, uma delas é a das mais complicadas que é sempre o joelho e todos eles também penso que são das mais sensíveis todas. Por isso, obrigada pela dica, eu vou agora iniciar numa corrida muito mais forte e muito mais segura se mudar para ASICS, então um beijinho, até já! E aí E aí E aí